Toda história tem um começo, um meio e um fim. E é, chegou o momento de trocar de moto e hoje esse vídeo vai ser pra despedir da Thanos a minha MT-09. Tchau, tchau. 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 Corsa com ela na pista, no curso com o Rafael Pasqualinho. Personalizei ela inteirinha, cara. A gente fez um envelopamento dela, que vocês acompanharam aí no vídeo. Foi muito legal, cara. Deu um puta de um trabalho, mas ficou sensacional o resultado, sabe? Com certeza é uma 09 que não tem em nenhum lugar do mundo. Andei em serra, andei em estrada, peguei chuva com ela, chuva de granizo, estrada de terra, barro. Cara, eu só não andei na neve com essa moto, porque não tem neve aqui, porque senão a gente tinha andado também. Mas é isso, completando aí mais um ciclo aí de moto na minha vida, né? Eu tinha tido moto 1 cilindro, 2 cilindros, 4 cilindros. A 09 foi minha primeira moto 3 cilindros, que já teve um comportamento completamente diferente das outras, né? Eu aprendi bastante com ela. Mas agora chegou a hora de dar um passo adiante. E eu quero que vocês me ajudem a escolher minha próxima moto. Eu tô procurando uma moto carenada agora, uma mil cilindrada, se tudo der certo. Pra gente dar um passo a mais aí, e pegar uma carenada pra gente poder melhorar a nossa pilotagem aqui nas curvas, né? Mas a ideia também, como eu já tive minha moto 4 cilindros, é pegar uma coisa diferente. Não 4 cilindros em linha convencional. A ideia é variar. Então vamos ver o que dá pra gente fazer aí. Bom, eu já falei aqui algumas vezes que a moto dos sonhos minha é a CBR Fireblade, a SP. Cara, eu acho que ela é uma moto incrível. Tá chegando aí um modelo novo, mas infelizmente eu não consigo pegar uma moto zero agora. Tá muito caro. E o dinheiro da Thanos aí, quando eu vender ela, vai ser mais ou menos o dinheiro que eu vou poder usar aí, lógico, um pouquinho a mais. Pra poder pegar essa moto que eu tô querendo. Bom, galera, fica aqui minha despedida pra Thanos, pra MT-09. Espero que o próximo dono dela curta muito, porque a moto tá sensacional, tá show, mecânica top, tá incrível a moto. Bom, galera, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.